Somos uma confederação comprometida, apaixonada, de portas abertas, que evolui e se transforma constantemente. Atingimos recordes históricos, em receitas para reinvestir diretamente no futebol, em abrangência para levar o futebol a todas as partes, em prêmios para os clubes, triplicando suas receitas, em quantidades de torcedores que vão aos estádios. Estamos unidos pela mesma paixão, que nos emociona, que nos faz vibrar, que nos faz acreditar. Comenbol. Acredite sempre.